Bom dia a todos, gostaria de agradecer esse espaço por nós estarmos aqui divulgando esse momento importante que nós temos agora na luta do Sintep Mato Grosso. Esse ano, dia 15 de junho, nós teremos as eleições tanto para a direção central como para a regional, como também para a subsede. Hoje o Sintep Mato Grosso tem subsede em todos os municípios organizados e esse momento que nós estamos realizando hoje é para escolher a comissão eleitoral que terá a responsabilidade e o compromisso de encaminhar as eleições aqui no município, tanto para a direção central como também para a regional e a subsede também. É um momento que a gente chama todos os trabalhadores de educação para participar desse momento para que nós tenhamos um sindicato ainda mais forte e organizado em todos os municípios para que nós possamos fazer todos os enfrentamentos quanto à questão da valorização profissional, quanto à questão das estruturas e principalmente nós termos aí a nossa organização enquanto trabalhadores para fazer os enfrentamentos que forem necessários para que nós possamos avançar ainda mais nas políticas de valorização, nas políticas pedagógicas dos municípios. Então, é importante esse momento. Hoje, as eleições do Sintep é uma das maiores, com exceção para governo e prefeitos, porque ela ocorre em todos os municípios e nós temos hoje mais de 20 mil sindicalizados que deverão buscar a sua subsede para, no dia 15, votar tanto para a direção central como para a direção regional e também para a subsede. A participação de todos os profissionais da educação no sindicato é justamente importante junto com as lutas, como você mesmo disse aí, né, Bartolomeu? Historicamente, tudo que nós temos conseguido foi com muita luta, muita caminhada, greves, paralisações, atos públicos e isso fez com que nós despertássemos ainda mais a importância da nossa organização dos trabalhadores. Diante aí de uma desvalorização profissional que nós temos no estado de Mato Grosso, é importante que os companheiros funcionários de educação estejam realmente participando desse processo eleitoral, que é importantíssimo, porque o sindicato é forte quando tem toda uma participação dos trabalhadores. E, claro, a população também tem um papel fundamental, né, Bartolomeu? Estar lado a lado com o sindicato. Sim, o Sintep hoje ele representa aí os trabalhadores, diretamente, quando nós temos aí valorização profissional, nós temos professores e trabalhadores com mais disposição para fazer a luta e com isso quem ganha é a comunidade escolar, são os alunos, são os professores, são os pais dos alunos. Quando nós temos aí condições de trabalho melhores, condições de infraestrutura melhor, quem é beneficiado são os alunos, são os pais, toda a sociedade de modo geral. E como que o Sintep tem visto hoje essa nova reforma que foi feita na educação no nosso país? O Sintep é aqui no estado de Mato Grosso. Um olhar muito atento a isso, né? Existem todas as reformas que são benéficas para a educação, mas também aquelas que trazem aí todo o prejuízo para o conjunto dos trabalhadores. Então, nós temos observado isso e feito o debate com os trabalhadores sobre isso, principalmente a questão da reforma do ensino médio. Então, nós temos a nossa Secretaria de Políticas Educacionais que tem feito todo esse debate com a sociedade, fez o debate junto com os nossos governantes, no sentido que nós possamos avançar para uma política que realmente tem aí toda uma representação, toda aí uma condição de oferecer um ensino de qualidade para nossos alunos e para nossa sociedade. E hoje acontece aqui no município de Alto Graças esse passo para a eleição de uma representação aqui no nosso município. Então, o primeiro passo é nós elegermos hoje a comissão eleitoral e ela vai ficar responsável por todo o processo eleitoral. E o segundo passo é nós organizarmos a subsede, que nós tenhamos aqui também uma diretoria, que nós tenhamos aqui também pessoas que estejam dispostas a somar com a gente para levar nossas pautas e nós vamos aí então buscar o fortalecimento do nosso sindicato.